now Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. de l'indépendance haitiana. O poema é depois adoptado como l'hymne national de Haïti, como você l'avez visto à l'heure. Quelles são as obras principais, as obras que a mais conhecida de M. Justin Lerisson de Isamba? Você se lembra? A família das pequenas caixas, que fala das fortunas de chez-nos, de l'époque 1903. Já, a falado das fortunas de chez-nos. E aí, também há também Zoune, cheça, nenén. É fome que set so pou li passé. É bem, oui, c'est bien lui, Justin Lerisson, o mesmo Justin Lerisson que a écrit La Désalignienne, que a écrit essas duas obras que vocês provavelmente lus, se vocês são de grandes crianças, ou bem que vocês lirem Les Enfants, Le Anvin Pi Grand. M. Justin Lerisson, 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 M. Justin L Nós somos uma festa onde o país é para nos péssos. Então, os filhos, nós estamos falando de nosso hymne nacional, a Dessaline, e nós vamos começarmos fora, nós vamos tudo bem. Nós sabemos que o hymne foi composado durante um concorrinho de chão patriótico, ah, tira, não é que, é que, é que. Sim, chão patriótico em 1903, mais precisamente à la fin de 1903. Nós sabemos que o concorrinho foi ganhado pelo time Justin Lérisson e Nicolás Géfrard. Nós vamos falar de Justin Lérisson e Dessaline. Nós vamos falar de celui que a cantado o hymne nacional para a primeira vez no 1º de janvier 1904. Ele era de Canjo de Pradine. E agora, eu vou falar do musicista que escreveu a música de l'hymne nacional. Porque, muito bem, a gente diz que o hymne nacional foi escrito por Justin Lérisson e não esqueceu a música. Então, ele vai falar do musicista. E? Então, o musicista é ele, é ele, ele é até a Nicolás F. Géfrard. Mas por que o O? Não, não é para o Fábio. Não, meu senhor, não, não, não. Não é para Nicolás Fábio Géfrard, nem Fábio Géfrard que escreveu a desmalhinha. É Nicolás Féneulon Géfrard. 1871, 1930. Então, você vê agora a foto à escra. Então, Nicolás Fenelon-Géfrard constitui uma glória nacional. Ele foi nação ao Gonaive no 12 março 1871. Você é isso? Gonaive ainda, meus amigos! Son pai era Fenelon-Géfrard e sua mãe era da família de Rocha. Son arrière-grand-pére fut... Oui, oui, son arrière-grand-pére fut o general Géfrard, lui-même, que é l'un des signataires de l'acte de l'indépendance, ao côté do general Jean-Jacques Dessalines. Então, é todo a son honneur d'avoir composado a música de la Dessalinienne. Nicolás Fenelon-Géfrard participa, então, ao seu concours, e ele remporta ao côté do Justin Lérisson o concours para o hymne nacional da Dessalinienne. Amém. Dessale-ETS Obrigado. Amém. Amém. Amém.